Não adianta insistir em ficar Se já conheço a tua intenção Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer Vida somente uma noite de amor Já descobri por que você se foi Vou dar um motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui dentro pra me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar Não adianta insistir em ficar De prolongar essa dor no que sou O nosso lance marcou E agora que acabou É melhor você não me procurar Pra que tentar disfarçar o que quer Se já conheço a tua intenção Eu não sou burra pra ser uma amante qualquer Vida somente uma noite de amor Já descobri por que você se foi O tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu a me amar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui dentro pra mim E na verdade sei que será melhor A gente não se falar A gente não se falar Sobre por que você se foi Sobre por que você se foi Sobre por que você se foi O tal motivo pra você deixar Um dia você se apaixonou Mas sei que não aprendeu Mas sei que não aprendeu a acabar Me diz agora pra que conversar Se foi você que me abandonou Me liga aqui dentro pra mim Me liga aqui dentro pra mim Me consolar E na verdade sei que será melhor A gente não se falar A gente não se falar A gente não se falar O que é que eu tenho